E aí galera, beleza? Uma boa tarde pra vocês. Hoje é sexta-feira, toda quinta tem evento, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta, certo? O que acontece? Eu achei ridículo o evento, não recomendo que ninguém faça. Eu acho que o jogo tá surreal, tá explorando a gente de uma forma totalmente surreal. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Eu fiz alguns cálculos, eu nem acreditei, é sério. Eu fiquei incrédulo no que tá acontecendo aqui. Aproveitar que eu já tô gravando esse vídeo e mostrar pra vocês que a minha Fiona já tá agora E5. Então eu terminei todos os inquilinos aí da Chia. Acabamos todos aqui. E agora a nossa Chia aí tá com todos os inquilinos E5. A gente tem aqui o Sherlock, o Nosuki, Fiona e Glória. Então a gente tem uns quatro inquilinos aí agora no E5. O evento semanal aqui não tem nada de mais, é bem comum, né? O Palácio da Eternidade, a gente faz as substituições através dos cristais, dessas estrelinhas aqui. E essas estrelinhas a gente obtém ao gastar pergaminhos. Gastando 400, ganha 5, 800 mais 5 e assim sucessivamente. Pacote valioso, bem tranquilo. Você vai fazendo compras e através dessas compras você vai ganhar pergaminhos, cristais e pontos VIP. Muito ruim, não tá valendo a pena. Toda vez que você obter o herói novo, você vai ganhar aqui esses equipamentos. E conforme você for gastando os pergaminhos, né? Após gastar 500, você zera um ciclo e vai ganhar todas essas recompensas. Dá pra fazer quatro vezes, um total de 2 mil pergaminhos. Esses heróis aqui, eles estão mais baratos lá na loja, né? O Holmes eu acho que tá valendo muito a pena, pelo menos pra mim. Vou em busca dessa cópia do Holmes. Aqui a gente vai gastando dinheiro e vai ganhando pontos VIPs e alguns outros benefícios. Dizem que esse aqui é grátis, mas pra mim o preço já tá incluso nesse. E aqui vem a parte mais ridícula de todo o evento. Não acredito que a empresa fez isso. Não faz sentido nenhum. Pra você ter ideia, esse baú de artefato aqui tá custando 500 reais. Então pra você pegar as duas recompensas aqui, você teria que desembolsar praticamente um salário mínimo. É ridículo. É um absurdo isso aqui. 5 mil pontos VIPs pra você obter um artefato. Então a média dos valores dentro do jogo aqui é 25 reais, 250 pontos. 500 pontos de experiência é o que equivale a 50 reais. Aqui você pode ter uma noção. Você vai ganhar 250, gastando 24,90, 25 reais. Como pode ser observado aqui, 500 pontos sai por 49. Aqui no fundo de gemas também pode ser observado. 49,99 dá 500 pontos VIP. Então essa é a média do jogo. 500 pontos VIP é o que equivale a 50 reais. E o evento tá pedindo pra gente 5 mil em experiência VIP. Se a gente fizer uns cálculos rápidos aqui, dá pra observar que vai chegar a 500 reais pra comprar um artefato. Isso aqui a gente consegue jogando. Acredito que ninguém vai fazer a loucura de gastar 500 reais em um artefato. Então pode pular o evento aí. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar essas 148 horas aqui acabar, pros próximos eventos chegarem aqui. Vão vir evento espero que bom, né? Porque esse aqui atual tá absurdamente ridículo. Então galera, obrigado por ter me assistido até aqui. Foi quase que um vídeo de desabafo aqui. E quando eu vi o evento eu fiquei assim muito triste. Vai ser uma semana na qual a gente vai só dar smash praticamente, né? Então eu queria só fazer esse vídeo aí pra meio que desabafar. Então valeu galera por ter assistido até aqui. Muito obrigado e até a próxima.